Quem faz alinhador já sabe que tem alguns alinhadores que tem. Eles põem uma placa 0,5mm, depois uma placa 0,6mm, depois uma placa 0,8mm, uma placa 0,9mm, uma placa 1,0mm. A gente não faz isso. Faz muita diferença? Pra mim, não faz. A doutora Elizabeth também acredita que a gente faça com alinhador de 1,0mm, que depois ele fica 0,7mm. Quando você prensa, ele diminui um pouquinho. Então, pra gente, não faz, tá? As marcas que fazem alinhadores sequenciais de espessuras diferentes são marcas que trocam alinhadores de 7,7 dias, tá? Pra mim, não faz tanta diferença porque a movimentação funciona. Eu não vejo tanta diferença em você utilizar. É óbvio, gente, se você pensar, quando a gente faz a orto fixa, a gente não começa com o fio 0,12, 0,14, 0,16, 0,18. É óbvio que você não vai ter a mesma força de um alinhador de 0,6 e um alinhador de 1,0. É óbvio que a força do 1,0 vai ser maior. Por isso que não dá pra gente fazer uma movimentação grande quando a gente põe um acetato de 1,0. Ah, mas Eva, eu gosto de fazer com acetato 0,6 e depois 1,0. Tudo bem, faz, não tem problema nenhum. Vai funcionar da mesma forma. Só que você vai fazer etapas maiores, só isso. E o alinhador que a gente usa de 1,0 milímetro também, a pessoa fica no mínimo 20 dias. A gente não troca antes. Muitas pessoas, o paciente vai ligar pra você e vai falar assim, nossa, doutora, mas já entrou, então acho que eu já tenho que trocar. Mesmo assim, troca. Eu falo pra ele ficar mais tempo, entendeu? Pelo menos 20 dias pra trocar de alinhador, pra me voltar novamente e trocar de alinhador. Tchau. 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 Tchau.